Agora, essa conversa sobre democracia é muito mais fácil ter hoje, já que não precisamos olhar para fora do continente para avaliar lições aprendidas e sucessos e boas práticas. Isso é diferente do início da década dos 90, quando começamos a trabalhar no continente. Muitas coisas têm mudado, embora tenha havido alguns retrocessos. O Dr. Siegel descreveu a situação do número de democracias no continente que diminuiu e o número de golpes tem aumentado. Mas eu diria que, até certo ponto, as trajetórias divergentes que vemos no continente, essas trajetórias são vinculadas a diferentes trajetórias que os países estão a seguir desde a década dos 90. Desde então, alguns países somente seguem transições superficiais a situação de democracia multipartidária, enquanto outros líderes controlam bem os seus países, o tesouro, as forças militares. Por exemplo, no Gabon e no Togo, na década dos 90, os presidentes Ayadema e Bongo permitiram pluralismo democrático, mas depois começaram a limitar o espaço político e cívico, mantendo o controle de um partido, e continuaram a definir um presidente que está a ser imitado. Outros países como Botsuana, Ghana, Maurício e Cabo Verde tiveram mais êxito em distribuir o poder e criar mecanismos para responsabilização através de sistemas multipartidários, eleições e uma sociedade civil bem organizada e uns meios de comunicação bem organizados, com balanços e contrabalanços. A distribuição de poder regular é bastante um indício de que os países estão no rumo certo e tem contribuído aos países desempenharem um papel na transferência de poder. de um presidente para o outro. Nos anos 90, limites de mandato foram introduzidos na maioria dos países, em mais ou menos 40. Limites de mandato eram vistos como uma maneira de inibir o excesso de poder do presidente e voltar a uma autocracia do passado. Limites de mandato são vistos como uma maneira de nivelar o campo, remover uma vantagem de um partido e facilitar a transferência de poder. respeito para limites de mandato garante a rotatividade de poder. Infelizmente, as provisões para limites de mandato que foram introduzidos foram removidos em muitos países, à medida que os líderes chegavam ao final do seu segundo mandato, como no Burkina Faso e no Chad. Os limites de mandato foram evitados em 17 países, daqueles 40 que instituíram limites de mandato na década dos 90. Então, somente 16 países, os 16 países que foram mantidos os limites de mandato e muitos outros vão ser testados por presidentes que estão a chegar no final do seu mandato. Uma vez que o líder respeita o limite de mandato, ele define um exemplo para os seus sucessores seguirem. Um bom exemplo é a África do Sul, onde o Nelson Mandela foi herói do movimento anti-apartheid. Quando ele foi eleito presidente após seu cárcere, ele teria sido aceito como presidente vitalício por muitos na África do Sul. Mas ele escolheu deixar o poder no final do seu primeiro mandato. E devido a essa decisão, ele serviu de exemplo e deixou esse exemplo para outros líderes em África. Então, podemos dizer que há algum exemplo de dependência de rumo. Uma vez e seguimos o rumo certo, é mais fácil continuar naquele rumo. Mas exemplos de boa liderança é algo muito positivo, porque esses deixam exemplos para todos seguirem. O presidente Maháful Wistful do Niger, que deixou o poder no final do seu primeiro mandato, foi a primeira vez que o Niger viu uma transferência pacífica de um presidente para outro. Mas agora o presidente Yusufu deixou um exemplo para os demais presidentes seguirem. Como que o setor de segurança importa para o êxito? Os serviços de segurança que apoiam o poder democrático são ferramentas, pilares importantes para ajudar os países enfrentarem os desafios temporários e estabelecer normas para a governação pacífica. Os países que têm experienciado, como o Guiné-Mali, têm visto retrocessos democráticos. No Sudão, os acontecimentos recentes demonstram o que se passa quando os militares tentam suplantar os atores democráticos num país que está a tentar criar transições democráticas ou um caminho democrático. Líderes políticos, líderes que se discordam se eles estivessem no poder. Eles teriam buscado uma mediação em vez de instigar lutas nas ruas de Khartoum. Quanto ao papel dos jovens e das mulheres, eu destacaria que os jovens estão na vanguarda de movimentos para melhorar a governação e proteger os ganhos democráticos nos últimos anos. Na Nigéria, por exemplo, tivemos o movimento Ensars em 2021 que protestaram contra a brutalidade policial e esse movimento foi liderado por jovens. Após isso, a mobilização transferiu a uma mobilização política em que os jovens novamente estavam na vanguarda da reforma eleitoral e os jovens registraram-se em massa para essas reformas. Outros exemplos são movimentos de jovens exigindo limites de mandato, como no Burkina Faso e Senegal, em que ambos os países têm movimentos juvenis que estão a protestar contra a má governação e corrupção e isso criou-se coalições contra a manipulação de limites de poder. E no Senegal, isso foi aplicado à questão do presidente que conseguiu o seu terceiro mandato e ele foi eventualmente votado para fora e os jovens, nesse caso, também estavam a mobilizar os cidadãos para protestarem. Grupos desses países de Burkina Faso e de Senegal subsequentemente aplicaram as lições aprendidas na República Democrática do Congo, onde queriam mudar a Constituição para que o presidente Capilla pudesse concorrer para um terceiro mandato, mas os jovens organizaram oposição a essa tentativa. Em todas as instâncias, temos visto os jovens a alavancar as suas habilidades de comunicação de forma criativa, utilizaram a mídia social e essa mobilização nas ruas tem se transferido às eleições, aumentando o engajamento dos jovens nos processos democráticos. As mulheres, de forma igual, têm alavancado as suas habilidades de organização na promoção da boa governação no continente. Hoje em dia, a África tem três ex-presidentes africanos, ex-presidentes, incluindo a doutora Joyce Mamba e a doutora Sansa Panza da República Centro-Africana e cada uma que assumiu o poder em momentos delicados em seus pais. Ella Johnson uniu o país após o final da guerra civil na Libéria. A doutora Banda ajudou a estabilizar a economia no momento em que o Malaua estava a esgotar as suas reservas de estrangeiros e a Sansa Panza ajudou a mobilizar a República Centro-Africana e organizar eleições. Todas essas três mulheres aceitaram o resultado das eleições e deixaram o poder e continuam em cargos como exemplos e inspiração para outras mulheres e homens ao continuarem a impactar os movimentos sociais e as vidas de mulheres e jovens através do continente e estão a demonstrar que há uma vida, há muito a fazer após sair do poder. Agora os líderes do setor de segurança como os senhores, qual o seu papel em avançar a democracia? Como o doutor Siegel disse, as democracias fazem um trabalho melhor ao proporcionar o crescimento econômico e até contribuem a uma expectativa de vida mais longa para os cidadãos. Em vez de ter que desdobrar as forças de segurança para resolver crises internas, os recursos podem ser investidos no desenvolvimento do país. Jovens líderes de segurança africana têm interesse em avançar a democracia em seus países. As democracias com sistemas de responsabilização resultam-se em processos de governação transparentes e os governos democráticos produzem uma situação de certeza para os cidadãos, ao invés da incerteza que produzem os regimes autocráticos. E os militares não são melhores servidos por um sistema militar, como se vê na Nigéria. Lá, o general Abacha, que era presidente, no décado dos 90, ele fez muita coisa negativa nas forças armadas. Muitos não recebiam o equipamento adequado e a capacitação adequada sobre a liderança dele. A governação democrática serve muito melhor o pessoal do setor de segurança, quanto o papel dos atores de fora, os protagonistas externos na promoção da democracia no continente. Eu diria que os protagonistas, os atores de fora, poderão ser parceiros importantes para os atores nacionais na promoção de democracia. Grupos como o NDI, as nossas organizações fraternas, podem contribuir com as suas especialidades técnicas e recursos. Podemos compartilhar exemplos comparados dos outros países, tal como na Costa do Marfim. E a NDI realizou uma missão de avaliação no momento em que havia muito debate e discordo sobre reforma da comissão eleitoral. Houve muita discordância quanto à composição da comissão, se deveria ser sociedade civil, partidos políticos. E a NDI chegou com uma missão de avaliação, reuniu com os representantes do governo, da oposição, da sociedade civil, e encontraram áreas comuns de acordo. E compartilhou experiências de outros países sobre como a comissão poderia ser estruturada para melhor responder as expectativas dos cidadãos no país. Essa comissão foi reformada desde daquele momento, mas quando as reformas, sempre quando há uma reforma, há um debate se isso corresponde ou não às acomodações do NDI. E os parceiros também podem criar rumos importantes para coordenação e compartilhação de experiência, aprendizagem entre pares, unir os parceiros da sociedade civil, que podem beneficiar da formação de redes, capacitação e aprender um dos outros NDI. Por exemplo, organizou uma conferência no Ghana organizada por dois dos nossos parceiros que temos capacitado e que agora estão na vanguarda para unir outros grupos sobre a questão da monitoria de eleições, examinando como os grupos podem aprender das lições uns dos outros. Eu acrescentaria também que os atores externos, os protagonistas externos podem facilitar a colaboração entre os setores, entre legisladores, sociedade civil e representantes do setor de segurança. O NDI tem realizado programas no Sahel em que... Então, atores desses vários países do Mali, do Burkina Faso e do Níger para discutir como assegurar políticas mais inclusivas na região. Mas o que é mais importante é que os atores externos devem sempre dar seguimento à perícia que já foi utilizada. Os atores externos não devem tentar substituir os esforços dos grupos nacionais, mas sempre ouvir e ver quais são as sugestões dos atores nacionais e facilitar o diálogo para se chegar a consenso. O apoio dos atores externos só terá êxito se estiverem bem coordenados e utilizarem o potencial ou as possibilidades já existentes a nível nacional. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto